Música Pessoal, a paz de Deus, tudo tranquilo? Vamos continuar com o nosso projeto E nós vamos falar agora sobre o hino 443 É um hino que tem dois bemóis Quartenário simples Este hino, como ele tem dois bemóis Nós iremos utilizar corda solta para a nota Lá E o Ré também Porque não tem acidente nessas notas Somente Si e Mi Então Mi, quarto dedo naturalmente Um pouquinho mais para baixo Por ser Mi bemol, certo? E corda Lá e corda Ré Em alguns trechos nós iremos utilizar a corda solta Para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Eu vou colocar na tela O hino Com o dedilhado Que eu montei para vocês Para ficar bem mais fácil de tocar, tá bom? Então lá o primeiro sistema Nós temos Até depois da primeira inspiração Aí vai ter o Lá, corda solta E no final do sistema O Ré, corda solta Beleza? Segundo sistema Rapidinho para os irmãos já irem pegando Quando chegar na respiração Depois da respiração Que tem o Sol e o Mi Eu coloquei um Ref Ali em cima do Sol Terceiro dedo O que significa? Eu falei no vídeo anterior Significa uma referência Certo? Então Deixa eu tocar um pedacinho para vocês Verem aqui Olha como fica Sol Mi Certo? Sol Mi Ré Já vai cair no Ré Então Referência Nós temos notas de referência Para não desafinar Beleza? Então Continue com a nota Sol presa E Mi bemol Na corda Lá Fácil Simples assim Então Voltando lá na No segundo sistema Vamos lá Colocamos de novo na tela Continuamos Aí nós temos o Lá Dois Lá Corda solta Beleza? Terceiro sistema Si 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 Lá Corda solta Sol Quarto dedo Lá Sol Fá Certo? Deixa eu tocar para vocês De novo Certo? Para ficar mais fácil para vocês Outra dica A corda solta E a corda presa Quando for inatural A nota Tem que As notas Tem que Tem que casar Se sair uma nota De uma altura E a outra De outra altura Não está casado Não está afinado Tá bom? Então Colocando lá de novo Detirado para vocês Si 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 Lá Sol Lá Corta o dedo Lá Sol Fá Nós já estamos navegando na corda Ré Então fica fácil Depois a corda Ré solta no final Aí da semifrase Beleza? Aí Ré Ré Mi Corta o dedo Mi bemol Ré Ré Dó Dó Ré Dó Aí beleza Até aí De novo O último sistema Nós temos a mesma coisa Do segundo sistema Beleza? Então Fá Fá Sol Fá Ré Dó Ré Dó Si Referência Sol Mi Ré Si Corda solta Lá Sol Lá Si Beleza? Aí nós temos Já o hino Todo Examinado Com os dedilhados E agora nós vamos tocar ele Beleza? Vamos tocar Primeiro na mínima Observando a Execução A afinação Lembrando que antes de tocar Afinem certinho O instrumento Procurem aprender a afinar o instrumento Com o teclado Ou com o afinador Do próprio celular Tem aplicativos que Que afinam o instrumento Deixa bem afinadinho Porque se não tiver afinado A corda solta Vai ficar difícil de afinar A sequência de notas Também Beleza? Então vamos lá Coloquei no metrônomo Já Sessenta Vou colocar Sessenta Aqui Isso Dois Três Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Bem devagar Olha como fica mais fácil Tocar e perceber Tudo o que faz com o A Três Quatro Tom Um Dois Dois Dez Três Quatro Dois 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 Amém. Viu como fica tranquilo? Dá tempo de olhar a nota e olhar a cada, tudo beleza. Certo? Então primeiro estudem assim, podem voltar aí e voltar ao vídeo quantas vezes for necessário, até pegar a execução, a afinação correta. E agora nós vamos para a máxima da reunião de jovens, que seria o tempo máximo do nosso hino. 88. 1, 2, 3, 4. E depois de estudado lento, agora vamos estudar o máximo. 2, 3, 4. 1, agora. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? No finalzinho eu fiz até uma firmatinha e entrou no primeiro tempo, mas tudo bem. Tudo tranquilo? Então é isso. Primeiro estudem novamente falando, né? Para gravar isso na mente de vocês. Estudem lento e depois avancem e já está com as notas nos dedos, já está com a arcada pronta. E é só tocar e servir a Deus. Tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo hino.